Estou chegando parceiro De manhã, de tardezinho, se reunimos no galpão Eu e minha prenda amada, pra tomar o chimarrão Chimarrão com erva boa, cachorro bom é que late Jurasco, gaita e festança, na cuia servindo o mate Cavalo, laço e rodeio, faz parte da tradição Bota, bombacha e chapéu, lenço, espora e cinturão Aqui no Rio Grande é velho, quem mora certo é gaúcho Por esse chão colorado, morro queimando o cartucho Chimarrão com erva boa, cachorro bom é que late Jurasco, gaita e festança, na cuia servindo o mate Rio Grande, de privilégio de ter as melhores erva-feiras do Rio Grande Os costumes desta terra jamais serão esquecidos Dos gaúchos e gaúchas que jamais foram vencidos Pequeno chão brasileiro, debaixo de um céu azul Eu peço um viva bem alto, viva o Rio Grande eu sou Chimarrão com erva boa, cachorro bom é que late Jurasco, gaita e festança, na cuia servindo o mate Música Música Legenda por Sônia Ruberti